Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal, hoje é dia 25 de setembro de 2019 E eu fico impressionado realmente com a quantidade de mentiras que ainda continuam, parece que é maior ainda a quantidade de mentiras sendo espalhadas principalmente em canais do Youtube E uma dessas mentiras que criaram aí recentemente é sobre este tal telefone celular, ou seja, um iPhone que foi encontrado na Atlântida Russa Numa região coberta de água, quase o ano todo ela fica coberta de água e durante um período pequeno de tempo essa água seca Então alguns arqueólogos foram até essa região, apelidada de Atlântida Russa, e encontraram este local E neste local, junto com o esqueleto, havia este objeto que os próprios arqueólogos apelidaram Apelidaram, olha só a diferença, de você apelidar um objeto que se parece com alguma coisa da nossa época ou futuramente que seja E aí eles apelidaram, é muito diferente, como alguns estão fazendo aqui no Youtube Em afirmar que este objeto encontrado é um celular de 2100 anos Entendem a diferença? De você apelidar um objeto que supostamente parece com um celular E você rotular este objeto de 2100 anos, uma pedra perfurada várias vezes E dentro dessas perfurações existem algumas pedras preciosas Que os próprios arqueólogos afirmam que se trata de uma fivela de cinto A matéria aqui, eu vou deixar o link aí na descrição Essa daqui é a fonte original, beleza? Tem até um vídeo aqui, ó Esse vídeo aqui também, confirma o momento da descoberta Que os arqueólogos estavam lá pincelando calmamente com seus objetos Tirando terrinha por terrinha E aí foi o momento onde eles encontraram esta fivela E aí depois de ser retirada, eles limparam E aí viram que o objeto é muito parecido Mas não é, diferentemente, muito diferente Do que alguns estão afirmando que é um iPhone Que é um celular de 2100 anos Então, a verdade é essa Isso não se trata de um celular, ok? Não se trata de um celular de 2100 anos Se trata sim de uma fivela de cinto Tanto é que nas extremidades aqui, tanto superior como inferior A gente vê perfurações que faz a gente entender que eram perfurações para aprender A gente observa, vou pegar outra aqui Essa imagem aqui, mostra com muito mais clareza Que se trata de um pedaço de rocha Esculpido no formato retangular Perfurações que foram adicionadas a essa rocha Que viria a se tornar uma fivela de cinto E essas perfurações foram adicionadas com pedras preciosas E nas extremidades, quanto superior e inferior A gente observa perfurações que seriam Que foram usadas para prender o cinto Então não existe nada de celular de 2100 anos Um iPhone de 2100 anos Isso é totalmente mentiroso É totalmente enganoso, ok? Essa é a verdadeira informação Essa é a verdade dos fatos a respeito Desta descoberta arqueológica na Rússia Ok pessoal? Então é isso daí Um grande abraço a todos Fiquem na paz de Deus Os links estão todos aí abaixo Para que você possa fazer a sua própria análise A sua própria pesquisa E você também checar Que essa história de celular de 2100 anos É totalmente mentirosa Mais uma vez Mentem Com qual propósito? Não sei Mas que mentem na cara larga das pessoas Mentem Mas que mentem na cara larga das pessoas E você também que você possa fazer a sua própria análise